O efeito das pedras preciosas nunca esteve tão na moda. Chegou a coleção outono e inverno risquer joias místicas. São seis novas cores. Três com brilho lapidado, como risquer turmalina, e três com efeito fosco. A última tendência na Europa. Risquer topazio púrpura, risquer lápis lazuli e risquer pedra granada. Nova coleção outono e inverno risquer joias místicas. Experimente. Risquer faz a moda. Risquerda.